Esta batida, a mão do teu coração vai te chamar de filha, te chamar de filho, porque Deus é claro, e como é bom, para esta noite, para nós aqui, louvar o nome teu, você está triste, não é tanta tristeza, está de enferma, você me ocorre, minha alma estava longe do caminho, pois sério, eu era pobre e perdido, pecador, mas Jesus recendeu, sua terra virou, não estendeu as suas mãos para mim, quando Jesus recendeu as suas mãos, não estendeu as suas mãos para mim, meu Deus, 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 meu E na tempestade eu posso assustar Pois por ele sou liberto do perigo E no ar descendei com as suas mãos E no ar descendei com as suas mãos Só que descendei com as suas mãos Para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando descendei com as suas mãos Para mim Ainda tem um espírito que vai sofrer Ainda tem um espírito que nada acerta Que dá um tudo de milagre Aleluia! Está esquecendo a cruz do cavalo Está esquecendo a coroa de fim Está esquecendo os ações Vem parar e diz para aquela mulher Não chorais por mim Mas chorais por vó mesmo Aleluia! Aleluia! Que alegra! O teu nome não dá para o presidente Dilma Se ela não te conhece Se te conhecesse Não queria nem chegar perto de ti Mas o Senhor Jesus chegou Amém! Amém, povo de Deus Estamos no milagre, meu Deus Eu falei bastante Irmão nessa noite, né? Mas isso é mesmo O Ricardo Não vem porque foi estudar Mas outros irmãos Vão perder a mesa nessa noite O que é que nós temos? Eu vou ler aqui Sábado agora O conferencista Marcelo Balartini De Blumenau Está aqui pregando E a sua esposa Louvando o nome seu E o Senhor Jesus Diga para nós Alguém, viu? Já tive hoje Convidei já o casal O casal prometeu Estar conosco Sábado E você Para a sua mãe Diga aqui Jesus Amém A sua vida Sábado Amém Amém Amém